Música My Love Quando olhas assim nos meus olhos Derretes o meu coração Como um raio fulminante Que destrói num segundo É tanta emoção Tu dominas a minha mente Infiltraste o meu pensamento O teu corpo tira-me o fogo É tão forte este sentimento Pois tu não gostas de mim E disseste que não Magoaste o meu coração O fim sento por si Mas tudo foi de bom Tu não sentes paixão Não consigo esquecer-te Dois a mais E fazes parte do meu Amo-te Despertaste em mim A chama de amor Desde que te vi Só sinto paixão Conto os dias e as horas Para te ver Pois sem ti Estou na solidão Eu só penso Em abraçar-te Quero abrigar no teu calor Eu sou tua para sempre Sou refém do teu amor Mas tu não gostas de mim E disseste que não Magoaste o meu coração O fim sento por si Mas tudo foi de bom Tu não sentes paixão Não consigo esquecer-te Vai demais E fazes parte de mim Amo-te 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 Mas tu não gostas de mim E disseste que não Magoaste o meu coração O fim sento por si Mas tudo foi de bom Tu não sentes paixão Não consigo esquecer-te Vai demais E fazes parte de mim Amo-te